Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, nós vos pedimos em favor dos nossos irmãos e irmãs doentes, e nesta novena colocamos os nomes em oração. Diga os nomes das pessoas que estão doentes, diga. Senhor, estenda a tua mão poderosa como fizeste a tantos enfermos e por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, dê saúde aos enfermos. Nossa Senhora, que apareceste numa gruta e mandaste Bernadette cavar um buraco de onde saiu uma água, que cura, mas nos lembra que teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, é a fonte da água viva. Faça-nos ser purificados e que sejamos curados. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.